No vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse corpinho aqui, então se quer aprender o processo da modelagem, fica no vídeo. Oi gente, vamos aprender a fazer esse corpo com esse recorte aqui na região do seio e essa nervurinha, né, pode ser até uma preguinha, né, que seja aqui na região da cintura, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é o raio do seio pra gente poder saber mais ou menos a altura desse decote, então ele fica um pouquinho aqui acima do raio do seio e ele tem um desenho bem próximo, tá? Então assim, ele é bem ajustadinho aqui no seio, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai entrar meio pra cada lado, aqui na pence fundamental. Entrou meio pra cada lado, meio pra cada lado, certo? Vai dar um total. A gente pode cortar essa pence aqui, tá? Mas antes de cortar essa pence, a gente precisa definir aqui, ó, qual vai ser a altura do decote dela. Então o que a gente vai fazer? Eu sigo geralmente a linha da capa, geralmente ela dá um bom decote. Esse centro dessa cava, ele deve ter em torno de um centímetro e meio. Então você divide aí 0,75 pra cada lado. Tô fazendo no meio escala, tá? E aqui você procura uma boa curva, né, uma curva que faz esse desenho. Ele não é arredondado, ó. Ele tem uma curva um pouco mais, como posso dizer, mais retinha, tá? Vou fazer ele levemente, bem levemente mesmo. Com uma curvinha, tá? Feito isso daqui, a gente fecha essa pence, tá? Pra gente poder desenhar aqui a capa. Vou cortar aqui pra vocês verem. Bom, gente, feito aqui o decote, o que a gente já pode fazer? A gente vê que tem um desenho, ele tem um desenho muito próximo, né? A linha aqui do... Essa mesma curvatura, ela segue aqui, bem em cima do bico do C. Então você pode replicar essa mesma curva, ó. Se você quiser. Tô vindo bem aqui na linha do C, tá? E formar aqui esse recote com essa quina aqui. Jóia, gente? Essa mesma curvinha, ó. Ela vai finalizar ali na lateral. Então aqui a gente precisa dar um pouquinho só de cuidado. Pra ela ficar bem simétrica, tá? Pode já entrar aqui onde vai entrar a alça. E aqui essa alça, ela deve ter em torno de uns 3 a 4 centímetros de largura. Eu creio que 4 centímetros ela fica numa largura boa, tá? Até uns 5, assim, fica interessante. Então eu vou fechar essa alça aqui pra gente conseguir visualizar melhor. Ó, fechei aqui a pence pra vocês visualizarem melhor. Então aqui, ó, o que você pode fazer? Você pode entrar 1 centímetro aqui, né? Porque ela tá... Essa aqui é uma cava pra manga. Entra 1 centímetro aqui nessa cava, bem retinha com ela. E marca aqui, ó. Daqui pra cá, 3 a 4 centímetros, tá? Então, ó, você pode até fazer assim. Vou fazer a lápis e depois eu já passo a caneta. Então, ó, vou tirar essa quininha aqui da minha cava. E cortar. Essa nervura aqui, a gente só precisa dar um distanciamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar o corpinho. Daí na hora de cortar o tecido, a gente dá uma... Faz essa separação pra fazer essa nervura. E agora, a gente pode dar uma separaçãozinha pra poder fazer esse... Essa pencezinha, tá? Essa parte aqui de cima, a gente vai unir com essa daqui, ó. Pra ele ficar inteirinho, não ficar com nenhum recorte ali em cima. Vou mostrar pra vocês no tecido como é que fica. Gente, parte das costas. Então, tá. Unir aqui, separei as duas partes de baixo. Agora, a gente vai pras costas. As costas é simples, gente. É só pegar mesmo... Confere, né? Se a frente aqui tá batendo o tamanho. Tá assim, tá tudo jóia. Separa a parte das costas. E... Só um adendo, gente. É, o mesmo tanto que você entrou ali na... Na lateral, você vai entrar aqui um centímetro também. Né? E já marca aqui a largura da sua alça nas costas, tá? Então, fiz a marcaçãozinha. O que a gente vai fazer? Vai entrar essa cava das costas. E aqui fica a seu critério, tá? Se quiser fazer um decote mais quadradinho, mais arredondado, também fica bom. Vou deixar ele um pouquinho mais... Não tão... Tão arredondado, nem muito quadrado. Só finalizei a mesma largura da alça. Finalizei aqui. E essa pence aqui pode manter ela na mesma largura, tá? É só cortar aqui pra mostrar pra vocês. E aqui está, então, a modelagem da frente e das costas desse corpinho que ficou uma gracinha. E esse é o resultado da modelagem de hoje. Contem pra mim aí o que vocês acharam nos comentários. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like pra ajudar a divulgar o canal. Me mandem sugestões também lá no Instagram, que eu adoro quando vocês me mandam, que eu costumo trazer pra cá pro canal. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.